E aí, é o Xande da Harmonia! Fala, Líndão! Xande, que alegria, viu? Tendo mais um aqui na minha carreira de feira, puxando esse bloco super tradicional, o bloco OE, e tem dois foliões aqui da Harmonia, que falou, não saia daqui enquanto não vê o Xande passar. Oh, graças a Deus, hein? Um é o deputado federal, Embaçaí, ex-prefeito de Salvador, e o outro é o vovó de ouro da Bahia! É o Nia! É o senhor Nia! Alô, Xande! Fala, Nia! Bebe água! Bebe água! Tá com sangue! Tá com sangue! Bebe água! Tá com sangue! Xande, seu ordinário! Fala pra mim, tudo bem? Tudo bem, meu lindo. Primeiro, eu quero te parabenizar, né? Você sendo homenageado, 20 anos eu tenho 40 de feira. Graças a Deus. Eu acho que ninguém alcançou um número como esse, hein? Você é muito boa, né, Xande? 20 anos consecutivos! Só de micareta, fora de shows! Coisa linda, parabéns! Uma delícia poder parar aqui e falar com você, uma referência pra nós. Vamos mandar um beijo enorme ao nosso querido Imbaçaí, esse cara de coração enorme aí, que a Bahia com certeza tem, assim, muita felicidade de ver representando a nossa turma daqui também. É tão bom! Joia, eu quero agradecer a família na harmonia do samba, essa banda maravilhosa, uma das bandas percussivas, uma das bandas musicals que Salvador tem, que a Bahia tem, que o Brasil tem. Nós fizemos juntos lá, agora em Lusani, estarei lá em Lusani, na Europa, no dia 3 de maio. Estarei viajando, estava nos Estados Unidos e a galera falando, Jane, passou por aqui, você está passando. Isso é muito bom! Quando a Bahia leva, o que tem de bom é essa musicalidade perfeita, muito bem equalizada, essa soma com esse povo lindo de Feira de Santana. Quem for feliz, está gritando! Ó, a gente já se sente feliz também, viu? Tantos anos aqui também, né, gente? Esse carinho, a gente se sente totalmente em casa. Isso é bom demais. Ó, tá, parabéns. Vou dar um beijo à turma da TV Geral, à Folha do Estado. Beijo pra vocês. Nia! Você me viu, menino, né, Xande? Eu, de jeito nenhum, você me viu um bebezinho, recém-nascido, né, velho? E Martinho, esse miseravão? Vamos fazer o swingueiro pra essa galera? Vamos fazer agora. Anda aí, vai. Dá um beijão na Carlinha, hein, nos meninos. Tá, joia. Um beijo pra você. Fica com a beijão. Fica pra sair o cheiro carinhoso de toda a família com minha. Fulhão mais orado que hoje é ele, hein? Com certeza, gente. De longas datas. Eu vou sair com ele atrás dos trilhos, daqui a pouquinho. Vamos embora! Vamos fazer um especialmente pra galera desse camarote lindo, maravilhoso. Dinha, deputado, nosso querido em Passaí, essa daí o povo vai ter que cantar e mostrar que aqui tem o coral mais bonito do planeta! Vamos! Seu Blau Paulê, pedindo licença, eu tirei meu coração, eu tirei meu coração, eu me humilho, me declaro e você em troca só me dá castigo, eu não aguento não, o meu pobre coração, hoje já acordei mais cedo, me olhei pelo espelho e vi, tava morrendo de amor, quando digo que é verdade, vamos fechar o refrão pra rapaziada, canta aí! harmonia do samba! harmonia do samba! harmonia do samba! Não, mas tem que ser aquele original, vai sim! Harmonia do samba! Samba! Papo pra ver quebrou a cara! Dinha! E Passaí! Valeu, Xang! Um beijo pra você! Harmonia! Vamos lá! A turma vai ensaiar! Com liga pra vocês! O cenário junto não é o dispenso não é! Mas eu tirei meu coração, já vale cara de todo e você ainda quer brincar comigo. Não é, outro amigo. Tentaram em você, então eu sou a mirada. Eu não aguento não, eu vou ao meu coração Eu vou ao meu coração, eu vou ao meu coração Tava morrendo de amor, quando eu digo que é verdade Você disse que sou mentirou, eu resolvi parar Tava pra chamar isso de uma vez com outra hora Falando amigo, já estou com o contrário Que me dá caminho, eu vou ao meu coração Eu não aguento não, eu vou ao meu coração Tava morrendo de amor, quando eu digo que é verdade Falei que não é dignidade, eu vou ao meu coração Falou pra mim, eu vou ao meu coração Eu não aguento não, eu resolvi parar Tava chamar isso de uma vez com outra hora Falando amigo, já estou com o contrário Que me dá caminho, eu vou ao meu coração Eu não aguento não, eu vou ao meu coração Falei que não é dignidade, eu resolvi parar Falou pra mim, eu vou ao meu coração Falei que não é dignidade, eu resolvi parar Falou pra mim, eu vou ao meu coração Falou pra mim, eu vou ao meu coração Tchau, tchau, tchau. Mais uma vez, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.